Desses distúrbios terem seguido vocês para casa nova, é que não é a casa que está assombrada. É o seu filho. É o seu filho. Música Desses distúrbios terem seguido vocês para casa nova, é que não é a casa que está assombrada. É o seu filho. Música É o seu filho. Música 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 Desses distúrbios terem seguido vocês para casa nova, é que não é a casa que está assombrada. Música É o seu filho. Música 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 Música